...da um insight muito interessante. Ele diz assim, calcular o PL de uma ação usando o lucro passado é o mesmo que olhar para o retrovisor. O que acontece se você dirigir olhando para o retrovisor, Kaique? Você vai bater o carro. Você vai bater o carro, mano. Então, não é que você não deva olhar para o retrovisor. Olhar para o retrovisor vai te ajudar. Opa, posso ir para um lado, posso ir para o outro. Mas se você dirigir só olhando para o retrovisor, você bate. Então, você tem a hora de olhar para o retrovisor e aí depois você tem a hora de olhar para frente. Não esqueça de olhar para frente. Porque veja, quando a gente pega a fórmula do PL, ela é preço sobre lucro. Preço tem a ver com futuro e presente. É o preço negociado no presente de acordo com a expectativa futura. O lucro tem a ver com o que já aconteceu, geralmente com o lucro dos últimos 12 meses. Então, nessa fórmula, você tem presente e futuro sobre passado. E se você calcular essa fórmula utilizando com base o passado, você vai bater o carro. Então, você precisa ter algum componente de futuro para te ajudar a ter visões um pouco mais claras. Então, você precisa olhar para o futuro para minimizar a chance de bater o carro.